Mas eu estou dizendo, o índio é incapaz, o índio é animal que tem que sair. Nós não somos animal não, que é animal que vive aqui, que está tirando os nossos direitos, os nossos direitos garantidos. Estão tirando as nossas terras para lhe entregar para o lobo e dizer para quem está aqui, nós não vamos entregar a nossa terra, nós vamos lutar. Os garimperos estão invadindo as terras, os madeireiros estão invadindo as nossas terras. Os nossos caciques estão ficando doentes, porque todo dia não conseguem mais fazer uma roça. Porque os evangelhos que estão entrando sim na nossa terra, para dividir o nosso povo, tirando a nossa cultura, agora quer tirar a nossa alma. E aquele Bolsonaro dizer para ele, e para o senhor qualquer um, respeita a nossa vida, respeita o nosso território, respeita o nosso direito, respeita o nosso antepassado, desde 519 anos nós estamos resistindo. E dizer, mesmo que tira a nossa raiz, ela está lá enfrentada.